Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, saindo pra vocês mais um vídeo épico como sempre E é o seguinte galerinha, já vai se inscrevendo no canal, deixando bastante like aí pra tá acompanhando mais o canal atualmente, logicamente né, os vídeos também E que o like ajuda bastante pra você receber notificações E ativa o sininho, lembra disso hein E galera, é o seguinte, tô aqui com mais uma vez aqui que o Rogol, né, o terceiro vídeo aqui do canal que eu trago pra vocês Eu vou tá ensinando, não sei se alguém ensinou pra vocês já, mas eu vou tá ensinando aqui como pegar um rank da hora aí, rápido, beleza? Fiquem atentos aqui nesse vídeo cara, porque isso aqui serve bastante pra iniciantes aí, beleza? E pra quem tá começando, logicamente é iniciante né, ou pra quem tá querendo saber também Até há pouco tempo eu não sabia como que pegava rank e tal E é basicamente o seguinte galerinha Há vários métodos aí que você pegar facilmente aí, vamos dizer assim, o rank, entendeu? É rata a gente que tá escrita aqui em cima, mas começa com a letra C, o seu, aí vai pra B, vai pra A, entendeu? Eu tô na A já, mas eu comecei a pegar agora mesmo É de madrugada agora, no momento tá mais cedo no dia, 6 horas da manhã já aqui na minha cidade né E aqui é de noite, madrugada aqui dentro do jogo né, de noitão no jogo aqui Logicamente tem que ser de noite no jogo também pra você poder fazer um negócio aí da hora Ou seja, esse low rank aqui, rank, ao Eugiri member É tipo, vamos dizer assim, ao Eugiri, não sei como é que se diz isso aqui cara, que eu nunca procurei a tradução disso Mas vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, entendeu? Que aqueles carinha de vermelho ali ó, que aqueles gol de vermelho ali Eles são tipo, de um membro de um grupo lá, vocês tão ligados já, querem assistir o anime, beleza? Vou assistir o anime, tô assistindo o restante que tá lançando tipo, o que tá em lançamento, tô assistindo, logicamente Toda terça-feira, se eu não me engano E é bastante legal esse mapa, esse mapa aqui, vamos dizer assim Cara, é um mapa bastante top aí, que todo mundo gosta, logicamente Eu vou tá ensinando pra vocês de como pegar aí, é, o rank, beleza? Tipo, eu tô no A, tô na classe A, rank A, sei lá, você pode chamar da forma que você quiser Muitos chamam de rank, eu chamo de rank também Então é, vamos dizer assim, que é rank É o seguinte, basicamente eu vou ter que pegar uma missão com esse velho aqui, que é o... Até esqueci o nome dele aqui, mas é alguém que ajudou o Kanek lá né Quando o Kanek tava precisando lá, que ele aí faz os cafezinhos da hora, cara Quando eu assisti o anime que eu vi ele fazendo café, mano Não sei se você ficou também, mas eu fiquei com vontade de tomar café, cara É sempre assim, velho, é sempre assim Ele faz um cafezinho lá da hora, e eu lá, eu falei Caraca, vai tomar café também, não tem jeito Então é o seguinte, você vem nele aqui, clica nele Aí completa e recebe aqui, você pega a sua missão Vai aparecer basicamente aqui do lado aqui, ó, TESC Tá bom, ó, aqui ó, TESC Você clica aqui, ó, vai aparecer o que você tem que fazer Aqui, logicamente, eu vou ter que matar 18 daqueles vermelhos lá Daqueles members lá, o Jiri member Eu acho que ele fala assim, não sei como é que é Jiri, alguma coisa assim, não sei como que se diz esse pronunciamento aí Mas tudo bem Logicamente que a noite é a melhor parte, pessoal Sabe por quê? Porque você não pode matar humanos, entendeu? Se você matar 8 humanos Pra quem não assistiu o anime aí É, aquele senhorzinho ali de cabelo branco ali Que eu esqueci o nome dele, cara É basicamente o seguinte É, eles, vamos dizer assim, que pegavam cadáver Essa coisa assim pra comer, entendeu? Tipo, não matavam humanos Ou seja, é, gente, pessoas que morreram Se matavam, essa coisa assim E o que acontece, o que acontece é isso, galera O que a gente tem que fazer aqui É matar apenas esse de vermelho aqui Ou aqueles ali também, se vocês quiserem Eu preferirei, aquele investigador Vamos dizer assim, o pombo ali, né, logicamente De noite é a melhor parte, galera Sabe por quê? Porque de dia aparece muito atleta Humanos, entendeu? Aí complica a sua situação Já que você não pode matar outros Senão você vai falhar E não que vai falhar completamente, galera Vai receber, logicamente Eu esqueci quanto que eu tenho que pegar Mas é assim, basicamente Se de... Eu acho que eu vou mostrar pra vocês já já Pera aí, deixa eu terminar de matar aqui Vou pegar bastante Vou matar esse aqui aqui, sim Tem que matar eles Beleza, ó Esse aqui você pode matar Mesmo que seja humano Mas ele é um investigador, entendeu? Investigador você pode matar Não considerado, vamos dizer assim Um... Vamos dizer, um cidadão Algum coisa assim do tipo, entendeu? Vamos lá matar rapidão aqui, ó E de noite antes que amanheça, galera Você tem que fazer isso aqui Porque eles aparecem mais à noite, entendeu? De dia aparece mais, é... Vamos dizer assim que... Que... Vamos dizer assim que humanos, entendeu? Aí fica difícil Você pode matar até sete mais ou menos Mas se matar oito você falha, entendeu? É tipo falha Dá como se fosse falha Aqui humanos, tá vendo oito Você não pode matar nenhum Não mata É preferível que você não mate Deixa eu matar aqui rapidinho Que tá amanhecendo o dia, cara Aí fica complicado Ou seja, galera Eu também tô aprendendo a jogar Mais ainda, vamos dizer assim O meu RC ainda tá em 368 Eu vou ensinar pra vocês Como pegar mais rápido Vou trazer códigos aí também Caso vocês não tenham Vamos dizer assim Mas eu vou trazer também De como upar rapidamente aí Que, cara É difícil É difícil upar pra quem não tem O WXP e tal É... É... Tenso demais, cara Mas eu vou estar ensinando pra vocês Isso aí também, logicamente, né? Eu vou ter que trazer aí, cara Algum coisa diferente Eu sou um raposa, cara Só aí, ó, ó Isso aqui é Naruto, tá ligado? É... Choruto, ó Choruto Choruto Ele chora demais, velho Vamos matar esse aqui também, ó Ó, antes que começar a surgir os humanos Vamos pegar e vamos completar a missão aí já Porque o humanos é tenso, cara Você não pode matar ele pra comer, né? Logicamente, agora Porque... Ó, tá ficando meio clarinha lá assim No horizonte, cara Por causa disso aí, já É porque tá meio tenso já, né? Vamos esperar aqui, ó Espero que vocês entendam aí Como eu tô querendo dizer aí Eu chamo isso de rank, vamos dizer assim É, cara, mas por que serve o rank? Pra que serve o rank? Cara, é moral É moral você ter rank Vamos dizer assim Eu não sei, basicamente Se isso tem alguma... Vamos dizer assim Alguma vantagem e tal Mas, logicamente, né? Se você é um cara forte e não tem rank Você não tem moral muita não, hein? Mas é bom ter rank, logicamente, né? Olha só Que assim também... É, você faz missão, né? Missão pra você aí Que poder ganhar também Ien também Que é o dinheiro aqui do jogo, entendeu? Você faz missão pra isso também Que é bastante legal aí E cara, vamos lá Olha só E basicamente, galera Você tem que pegar também E upar bastante aí É... Vamos dizer assim que... O Kanugi, entendeu? Você tem que levar bastante o Kanugi aí Deixa eu ver se é Kanugi mesmo Que eu tô direto Esqueci o nome Como é que é isso aqui Então, você tem que aumentar Bastante o Kanugi aí É Kagune Kagune Eu tô falando Kanugi Mas é Kagune Eu tô confundindo já Eu acho que no vídeo meu Eu falei Kanugi Mas não é Kagune Porque Kaneki É meio confuso É meio confuso Então, é só Aí você vai levando aí O Kagune seu Beleza Aumenta mais o Kagune E o... Um pouco de Speed Assim, que nem eu fiz aqui Só que o Psikal aqui Que é de Soco Não aumenta ele, beleza? Deixa assim mesmo Em zero se você quiser A opção é sua A opção é sua Se você quiser sair no Soco Com os caras que parecem o Demo, cara Os caras É encarnação do bicho ruim lá Você vai brigar com ele no Soco Você vai apanhar Igual mala velha, velho Vamos zoar com você ainda Então, e olha só É... O Yen aí você vai Poder deixar juntando Não troca de... Vamos dizer assim De... Uma coisa que eu falo pra vocês De Kagune, né? Não troca aí Aí... Porque é bastante importante É que você fique com essa aqui Se troca e ir pra esse, né? Porque você vai começar Com o de Asa Logicamente eu acho Que você vai começar Com o de Asa Tem um vídeo meu anterior aí Que ensina como pegar Como trocar de Kagune Você vai lá e troca rapidão, beleza? Eu acho que o próximo aqui Que vai levar pro meu ranking Que eu achei em 100k Eu acho em 100k de reputação, né? É... Basicamente que você ganha reputação Olha só Aqui é basicamente isso, ó De... Se eu falhar de 8 humanos aqui, ó Tipo assim Se eu perder 8 humanos De 7.500 Eu ganho apenas 4.500 Não, eu ganho 3.000 só, entendeu? Eu perco 4.500 Você não pode matar humanos, então Entendeu? Basicamente isso Agora é o seguinte, ó De 5.000 Se eu matar 7 humanos Eu perco 3.500 Ou seja, eu vou pegar 2.500 apenas 2.500 não 1.500 Não É 1.500 só Caraca, velho É só isso? Quebra as pernas, galera Então não faça isso Não cometa esse erro aí De matar humanos, entendeu? Enquanto você tá assim A não ser que seja de dia, galera Se você preferir matar humanos E ganhar bem menos aí Do que o normal Você que sabe, né? Ó, minha... Vamos ver se Meu ranking ainda não mudou Não foi alterado Vamos dizer assim Mas tudo bem Eu prefiro usar apenas uma cauda Prefiro usar apenas uma cauda Pra poder movimentar mais rápido aí É, digamos que movimentar, né? Mas não é Vamos dizer assim Que é uma lógica assim Vai dar mais movimento pra você De certeza aí Mas tudo bem Olha só Vamos lá rapidão Eu acho que não tá com muito Não tá com som Não sei se eu vou deixar com som pra vocês Olha só Vamos matar mais isso aqui, ó Vamos completar mais isso aqui Pra vocês verem aí Vamos ver se eu consigo pegar Nesse vídeo aqui Outro ranking Eu acho que é em 100, né? Vamos ver Agora eu tenho que conseguir 5 mil Tá mais 100 no dia Eu acho que eu não vou conseguir não, galera Porque vai começar a aparecer humanos Atleta, entendeu? Atleta ele discorre demais, cara É meio complicado Você não pode matar eles também, né? Que são humanos, ó Ó, apareceu aqui Apareceu aqui E já era, cara Acabou o nosso dia aí Ferrou com tudo, cara Agora vamos tentar matar aqui, ó Matei um humano Quase sem querer Matei um humano ali, hein? Quase matei sem querer Então, ó Vocês viram aí que apareceu mais um aqui Mas vai ser muito difícil aparecer Fica vendo Eu prefiro não matar humanos Mas não tem jeito Nessa ocasião Eu vou ter que matar E vou ter que perder bastante aí Reputação, cara Ó, já apareceu o Atleta aqui Feliz Ai, como eu não gosto desses caras Meu Deus, cara Olha só Tô muito fraco ainda, galera Não olha pra isso aí Não repara nisso, tá? Que eu tô bastante fraco aí Mas eu vou ficar bastante forte futuramente E vou mostrar a minha força Vou mostrar como é que a família blocks É doida mesmo Olha só Deixa eu procurar aqui um cara Um... Olha lá Apareceu mais um ali Que sorte, cara Apareceu mais um Espero que apareça mais Até completar os 12 de novo aí Pra me pegar mais reputação Eu quero mais rank Mais rank Mais rank Quero mais... Vamos dizer assim Mais RC, né Não sei como é que é RC Que é... RC é... Até esqueci como é que se diz Mas tudo bem Olha só Apareceu mais um Ufa Assim eu não vou precisar perder minha missão, né Matei dois humanos já, cara Ô, louco Matei dois humanos Que foi o Atleta que correu Dois Atletas que correu, né Mas vamos esperar Ó, não tem jeito, cara Tem que matar mesmo E... E assim vai Tem que... Apareceu só três, só Só preciso mais três, só Da member Deixa eu ver aqui Deixa eu aparecer mais um aqui Ó, já era Apareceu mais um, cara Pra completar minha... Minha coleção aí, né De corpos Deixa eu ver se aparece mais um, ó Preparar o F Preparei o F e lancei Nossa, se tivesse aparecido Ó Esse aqui também conta Esse aqui não vai contar como humano Então eu acho que vai dar tempo de boa, galera Falta só dois aí Vamos ver se aparece agora, ó Agora eu vou mandar o F Nossa, queria que aparecesse bem na hora, cara Pra ser tipo sorte Deu... Jogo da sorte, vamos dizer assim Ó, só vamos esperar mais um pouco aqui Vamos comer ele, né Logicamente Sou canibal Sou bichão doido Sou bichão doido Ó Bum Bem na hora Caraca Ó, não morreu? Ô, louco Mas foi bem na hora, ó, cara Foi bem na hora Vocês viram aí também E lembrando, galera Eu tô com o WXP Que é 250 Robux Mas eu comprei bem mais barato Antigamente aí Agora tá mais caro Ele aumentou Acho que 100 a mais De Robux Mas tudo bem, galera Pra quem não tem aí Eu vou tá ensinando pra vocês Como upar rápido também Numa conta aí Vamos dizer assim Que... Numa conta... É... Vamos dizer assim Uma conta secundária Vou tentar fazer isso, beleza? Então, não conta secundária Eu mostro pra vocês Deixa eu ir lá rapidão Ó, tem um ali já, ó Tem um ali esperando por mim Mas eu vou lá Correndo, cara Vou correndo lá Vamos ver aqui Vamos ver, né Tá meio bugado isso aqui Olha só Vamos ver lá Vocês vão ver só Quando que eu vou pegar agora Vamos ver se eu vou pegar 5.000 normalmente Ou se eu vou perder Esse... Se eu vou perder bastante, ó 84.500 Vai para... 90, entendeu? Tipo... Eu ganhei tipo 84.500 Eu ganhei, eu acho que 5.500 Tá bom Agora eu peguei um aqui Que é de 7.500, cara É bastante aí Só matar 10 Apenas Só 10 Só 10, entendeu? Eu vou pausar o vídeo, galera Caso eu tenha como completar aqui Para ver se é 100 mesmo Não, mas é 7.500, cara Não vai dar tempo não, galera Então É, vou ver, vou ver, galera Então, galera É o seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque vai ficar bastante grande aí Se eu enrolar mais que isso Vai ficar meio chato, né Mas tudo bem Qualquer coisa eu trago no próximo vídeo aí Então, tamo junto Até a próxima, galera Deixa bastante like aí Compartilha com seus amigos Para todo mundo ver, beleza? Tamo junto Até a próxima E falou